Sabe aquele cara assim que simplesmente tudo faz acontecer Que loucamente tenta ao menos entender O que se passa dentro do seu coração Em busca de outra paixão Sabe quando alguém assim te manda flores Sonha com um belo sim, de dois amores Vive imaginando que sempre ao teu lado existe um belo amanhecer Só depende de você Te digo então muito prazer, o tal cara sou eu Eu sou esse cara que invade o teu sonho e te rouba um beijo E quando te ama te deixa ardendo de tanto desejo E cobre teu corpo de amor e carícias que você nem fez sem acordar Sabe esse cara assim que apresenta o seu Eu sou esse cara que invade o teu sonho e te rouba um beijo E quando te ama te deixa ardendo de tanto desejo E cobre teu corpo de amor e carícias que você nem fez sem acordar Sabe esse cara assim que me apresenta o seu Eu sou esse cara assim que me apresenta o seu